e como acessar o YouTube estúdio pelo come a gente vai ver nesse vídeo pessoal então se você quer acessar o seu YouTube aí seu YouTube estúdio pelo Google com o nome pessoal é bem rápido e bem simples pessoal lembrando ó quando você entrar no seu navegador aí do Google você vai digitar YouTube estúdio.com e vai estar aqui ó YouTube estúdio né então você dá um clique ó e aqui pessoal como vocês viram já foi direto para o aplicativo e não é isso que a gente quer a gente quer que ele entre na versão PC né que a versão para computador pelo nosso celular pessoal então eu vou ensinar para vocês como você configurar isso para ele entrar direto então é muito importante fazer pessoal deixa aqui o seu like e inscreva no canal e deixa seu comentário se eu lhe ajudar no final do vídeo pessoal então você vai fazer precisar é fazer umas configurações aí na parte de configurações do seu celular pessoal então de um clique aqui e você vai procurar pessoal a seção de aplicativos e aplicativos pessoal você vai procurar pelo YouTube estúdio normalmente o YouTube YouTube estúdio pessoal vai ficar por último né porque é YouTube é a letra Y né o começo inicial então fica provavelmente pelos últimos ele aqui é o último de um clique aqui pessoal no YouTube estúdio aí você vai informações do aplicativo do YouTube estúdio e aqui pessoal o meu celular é um Samsung pessoal no meu está nessa opção aqui ó em definir como padrão eu coloquei aqui definir como padrão pessoal tá aqui YouTube estúdio selecione se deseja abrir esse aplicativo em vez do aplicativo no navegador ao acessar os endereços no meu caso pessoal tá ativado por isso que quando eu clico ele já vai direto para o aplicativo do YouTube estúdio e eu não tenho a opção de escolher aí pelo navegador então o que eu vou fazer pessoal é desativar essa opção ó desativei e agora pessoal depois de desativado eu vou testar agora e ver se eu consigo acessar o meu YouTube estúdio na versão PC do versão para computador pelo Chrome então pessoal mesma coisa digita lá YouTube estúdio.com e agora dá um clique novamente e agora alguns instantes pessoal já abriu novamente agora meu YouTube estúdio na versão para computador e agora eu posso acessar ele normalmente aí na versão PC aí no meu celular pessoal então é bem simples e bem fácil é só você fazer essa configuração aí na parte do YouTube estúdio aí do seu na parte de de aplicativos nas configurações pessoal então curtiu a dica deixa o like pessoal inscreva no canal dicas e tutoriais e eu agradeço você no próximo vídeo pessoal então valeu espero ter ajudado e até mais